Olha aqui tio, o meu aqui tem a Fire Station, tem o Pet Shop, tem uma igreja, que é a Church, aqui também temos a Gia, não vamos esquecer da Gia, um prédio, uma school, aqui outro prédio, um hospital, um hotel, uma bookstore, uma bakery, uma nurse, uma policy station e um meio. Oi tio! Muito bom! Acabamos o truco pela minha cidade tio, e eu dei um ano pra ela tio. Parabéns Tilly, parabéns Tilly. Cadê o seu Murilo? Tem uma lagoa, um hotel, cadê? Um hotel. Muito bom! Por que você não pintou o chão Murilinho? Bookstop, porque eu peguei o chão da outra marquete. Cadê? Deixa eu terminar de ver. Jim. O Pet Shop foi destruído. Ok. Coitado do Pet Shop. A casa. Ok. E aqui é o aeroporto. Muito bom! Eu recebi por e-mail também, ó. Excelente! Ficou muito bom! Tá recebido o Alexandre, o Fabrício... Ô tio! Uhul! Eu dei bem o nome à minha cidade. O nome dela é Wolf City. Muito bom! Ó, vocês são muito criativos, tá? Parabéns Tilly. A minha ficou não com o botão de voz, porque a minha não ficou tão bom. Ô tio, eu fiz uma igreja porque minha avózinha pediu. Eu fiz uma igreja. Muito bom! Pensei no Google. Você pesquisou no Google. Isso aí. Eu até percebi que teve vocabulários novos que nós ainda não estudamos. Aqui também tem a creche que eu fiz, que é anúncio. Joaquim, aqui em casa tinha quase nada pra valer. Só tinha uma caixa de papelão que deu pra fazer duas casas. Não deu pra fazer, eu acho que não deu pra valer muita coisa não. Você consegue ver? Tá aí? Tá aí? Deixa eu ver. Você consegue me mostrar, João? Eu consegui, tio. O meu pet shop, tio. Fiz com os tigres que eu botei, tio. É gato. E o burro é cachorro. Ó, tio. Aqui é o meu pet shop. Eu coloquei bem um cachorrinho aqui, ó. Pra parecer que é um pet shop mesmo. Fica assim, ó. Só um potinho de cachorro. Oi, tio. Cadê o seu, Alexandre? Hello, meninos. Good morning. Perdão que eu não consegui falar good morning com o que foram entrando. Eu não sei o que foi. Não sei o que foi. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que foi. Eu não sei. É gato. É gato. Eu não sei o que foi. Você vem aqui, ó. Você puxa isso aqui. Ah. Aí o peto cai. Aí ele cai. Ele vai achar de uns animais dentro. Ô, tio. Não, não dá pra ver nada. Desculpa, não dá pra ver nada. Hum, velho. Eu vou fingir que esse tigre é gato, tá? Tá. Eu não tinha gato, não. Sem problema. Very good. Bota o seu. Bota o seu, João. Bota o seu. João, bota o seu. Bota o seu. Bota o seu. Very good. Bota o animal de estimação. Bota o seu gato. É. Fabrício, eu vi o seu. Eu falei. Very good. Alexandre também. Murilo. Riele. Mais alguém que quer mostrar? Ariana, você fez? Lu. Luísa, você fez? Tinha que tá fraco. Peraí, peraí. Ah, ok. Ô, tio, sabe? Eu gostei muito de fazer o maquete. Foi um trabalho muito legal. Pesquisei que eu fiz com a minha prima. Minha prima me ajudou. Que bacana aí, ó. Que bom que foi divertido, tá vendo? Que bom que foi divertido. Eu fiz com a minha mãe. Foi também uma oportunidade de fazer alguma coisa nessa quarentena, viu? Ah, tá vendo? Que legal. Que bom que vocês gostaram. Fabrício, eu vi. Tá, Fabrício? O seu ficou, ó. Filé do Brasil. Show de bola. Alexandre. Alexandre, você conseguiu terminar a sua? Você percebeu um negócio? Que a foto de David Biancardi, quando ele desliga o negócio, fica uma foto do Naruto, mano. Ah, tá. E esse daí é o seu nobre gamer? É. Sim. Ah, tá. Mas você usa ele pra ouvir o áudio? Por quê? Não. A foto dele, em vez de ser comum, é a foto de um Naruto. Ah, ok. Mas esse nome... Não é o Naruto. Esse nome é... É o Cacá. A boca é a cabeça dele? É o Cacá. Já começou a pergunta. Começou a pergunta. É... Ô, tio. Oi, David. É... Pode deixar assim, ou você quer com o mudo? O quê? A imagem. Ah, eu queria ver você. Eu acho melhor, não? É. Ô, tio. Ô, tio Diego. Bem melhor. Aí, pelo menos. Tá na cama. Agora tá filé do Brasil. Ô, tio Diego. Oi. Que nota você daria com a minha maquete? Que nota você daria? Olha que cidade bonita. Exato. Que foi? Ei, David, você... Pode ligar a câmera. Você conseguiu, é... Ô, tio. Ô, tio. Posso falar um negócio? Pode sim. Eu esqueci meu... Eu esqueci meu livro lá em São Paulo. O quê? Você esqueceu o quê? Meu livro lá em São Paulo. Ai, meu Deus. Sério? Sério. Mentira. Deixa eu te perguntar. Você conseguiu fazer a maquete? A maquete eu fiz, mas foi na casa da minha avó. Mas eu não consigo lá pegar, porque minha mãe saiu. Tá. Então, o que nós vamos combinar? Ó. Eu vou pedir pra quem não fez a maquete e não me enviou ainda, o prazo é até o dia 4 do 9, que é hoje, tá? Então, aí... O tio tem que enviar o celular pra mostrar na live. Não. Olha bem. O tio falou o seguinte. O tio falou o seguinte. Quem quisesse podia mostrar na live e podia me enviar também. Teve coleguinhas. Riele me mostrou agora na live. Fabrício já tinha me enviado. Enviei, tio. Isso. Alexandre também. Tá Murilo. Ô, tio, mas meu pet shop é chique, tio. Você viu, né? O meu que é chique. Tio. 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 Tio direito. Tio direito. Mas você conseguiu fazer a atividade? Tio, ainda vou ter que fazer, que eu não consigo ainda não. Eu vou fazer hoje e envio hoje pra você, tá bom? Ótimo. Você é lindinha, ó. Very good. Very good. Very good. Luiza e você, meu amor? Conseguiu fazer a maquete? Tio, eu tinha esquecido. Meu Deus, mocinha Faz que ainda dá tempo, tá bom? Faz, manda pro WhatsApp Manda pro WhatsApp Que dá tempo sim, tá bom? Pra gente colocar notinha Ficar sempre com as notas em dia Pode falar Ô tio, sabia que eu fiz a minha maquete Num dia só? Numa tarde só? Tá vendo? É rapidinho E olha que você falou que fez Rapidinho e ficou uma graça Ficou muito bonito Tá bom? Meninos Nós vamos começar a nossa aula Eu já fiz as anotações De quem foi mostrando na live Quem já tinha mostrado Ô tio, você quer gravar Um vídeo pra você? Pra eu te mandar? Ou você vai avaliar aqui mesmo? Eu avalio por aqui, mas se você quiser mandar Também, por garantia Sem problemas, pode mandar que o tio avalie De novo também, tá? Sem problemas. Ei, Murilo Good morning, tudo bom? Fala um pouquinho com o tio O tio tá clicando aí pra você aceitar a câmera Bom dia Bom dia Você conseguiu fazer a maquete, Murilo? Consegui, mas ficou na casa da minha avó Ah, ok Aí deixa o tio te falar Você pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp Tá bom? Que eu vou avaliar ainda, tá? Nossa, dia 4 não acabou ainda Dá tempo ainda, vamos correr lá Lembra daquele combinado? Que eu falei assim, ó Até o dia 4 A nota vai ser nota cheia, tá? Então até o dia 4 A pontuação vai ser pontuação ok Pergunta, tio Que no caso alguém vai te ver Passou do dia 4 A gente vai ter uma redução na nota Porque você entregou fora do prazo Então vamos fazer o possível Pra entregar hoje Bem bacaninha, tá? Pode falar agora, Riel Que o tio tava conversando um pouquinho Eu tive que te bloquear Fala, meu anjo Acontece se uma pessoa aí Da nossa sala não tiver feito ainda Ela te mandar De noite ainda vale, né? Vale, com certeza É o dia 4 ainda Virou o dia 5 Aí o tio pensa com carinho, tá? Eu vou pensar com carinho Mas todo mundo aqui Tá tudo em dia com as atividades Graças a Deus Meninos, vamos fazer o seguinte O tio agora vai ativar o som Pra gente conversar Sempre mantendo a ordem, tá bom? A ordem aí pra não atrapalhar ninguém Não atrapalhar o tio Nós vamos fazer hoje A atividade da página 58 Vamos lá na página 58? Everybody Eu já fiz, professor 58, tio Não, 58 não 68 Ah 68 Eu fiz isso pra ver se todo mundo tava ligado, tá? Eu já fiz Very good Vamos participar da correção, Murilo Parabéns Eu falei de 58 Pra ver se todo mundo está esperto na página Parente, eu tô procurando lá Ok Meninos, na página 58 Leia os diálogos E desenhe os locais mencionados Então a gente tem que desenhar alguns locais que estão no texto Na letra A começa assim Página 68 Página 68 Aí na letra A, meninos, tá escrito o seguinte, ó Excuse me There is a gym near here Desculpa, me tem Uma academia perto daqui Excuse me There is a gym near here Aí ela responde Obrigadinho, Murilo Yes, there is On the river street Between the pet shop And the restaurant Então nós temos que fazer um desenho Pra representar isso Como que nós íamos desenhar? Deixa eu pegar o meu atleta aí, professor Eu deixo assim Nós temos que desenhar esse trechinho aqui, ó Dessa atividade Como que ia ser o nosso desenho? Ele, ela tá perguntando sobre o gym A gente teria que desenhar o quê? Lede de novato Eu acho que a gente tem que desenhar primeiro o pet shop Depois o restaurante E depois a gente desenha a gym Olha bem Então, ó Ela pergunta se tem gym Aí ela fala que sim Aí nós temos que desenhar Entre o pet shop e o restaurante No meio do pet shop E o restaurante vai estar a gym Então nós temos que desenhar Pet shop, gym, restaurant Tá bom? Então, entre o pet shop e o restaurante No meio ali tem uma gym Tem uma academia Tá bom, Murilo? Tanaka? Então, ó Nós vamos desenhar Um pet shop Um restaurante Um restaurante E no meio desses dois aí A gym, que é a academia Ok? Pet shop Peraí, tio, eu tô desenhando Ok, tio tá perando, tá bom? Pet shop, restaurante Tio, eu acabei de desenhar Ok Very good Você quer que eu te mostre como é que ficou? Se você quiser mostrar, pode mostrar sim, tá? Tá, vou te mostrar aqui Tá, vou te mostrar aqui Só um minutinho No problem Tio, espera sim Fabrício, se você tá com a mãozinha levantada Você quer falar algo com o tio Se quiser, pode falar, tá? Ok, tio, como é que ficou? Fiquei se querer Ah, sem problema Very good, Henry É, o meu tá igualzinho, velho Isso aí Só que eu tô desenhando restaurante O pet shop e o E o dinheiro é desenho Tô desenhando restaurante Tive que colocar o gino no meio É isso aí, menino Tio, ô, tio Oi Meu celular tinha acabado a bateria Ai, meu Deus Mas colocou pra carregar agora? Coloquei Ótimo Tem só O tio tá explicando O O Davi O exercício da página 68 Tá bom? Como você não está com o livro Pronto, tio Vamos prestar atenção direitinho Tá bom? E aí depois Quando chegar o livro Ou quando você tiver um tempinho Tá Mas não Você dá um Tio Pra desenhar um restaurante Ou pet shop? Ó, você Na segunda Ou na primeira? De novo Na primeira Nós vamos desenhar Um pet shop E um restaurante E no meio desses Dois locais Uma academia Então a academia Vai ficar Dentro do Entre o pet shop E o restaurante Pode falar, Davi Eu já tenho Minha academia Davi pediu alguma coisa? Você perguntou Desenhou Minha academia? Eu já tenho Uma academia Ah, já tem Eu também Ô, tio Olha pra mim Ô, tio Menina Olha aqui pra mim Eu tenho academia Pra eu ir pra academia Olha Ô, tio Você acredita Que eu vim saber Na hora Da tia Silvone Que ela disse Que segunda-feira Não vai ter aula? Olha, very good O João tem até Academia em casa Pra ficar fortão Mas é o único tipo Isso É O sonho Ó Velho O último Murilo Ah, tio Eu vou pintar Tá bom? Pode pintar? Vamos deixar pra pintar Depois de Depois de acabar A aulinha Pra gente aproveitar Ao máximo Pode ser? Sim Aí na letra B Tá perguntando o seguinte Ó, na letra B Excuse me Where is the police station? Desculpe-me Onde fica É O Estação de De polícia? Aí ele fala o seguinte Ó It's on the real avenue Across the park Tá falando que fica na avenida Rio Across Em frente ao quê? Ao parque Ao parque Então nós vamos ter que desenhar A estação de polícia Em frente do parque Tá bom, meninos? Desenhar a estação de polícia Em frente ao parque Ok? Aí só vamos fazer Os nossos rascunhos E depois Quando acabar a nossa aulinha Vocês comecem A pintar Caprichar Do jeito que vocês Sempre fazem Mas aí Essa parte da letra B É o único exercício Que nós vamos ter que desenhar Um corpo de polícia O corpo da polícia A estação de polícia Em frente ao parque Tá bom? Em frente ao parque Ah, tia Meu parque ficou bonito, tia Ficou bonito? Não tem como falar mal dele, não Eu tenho certeza Pronto, tia Olha aqui Eu tenho Aqui, tia Eu coloquei A parque Esse station aqui na frente E coloquei o parque aqui Muito bom Isso aí Ai, tia Eu gostaria de ter feito Um parque na maquete, tia Mas eu esqueci de fazer Não, sem problema Ficou muito caprichado Eu que nem tinha negócio Para fazer Ficou muito caprichado Eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer Um parque Aí, ó Muito bom Meninas Faltou só o avião Do aeroporto Só faltou? Ah, o quarto Ah, não, tia Eu tenho um avião Espera aí Mas só que ele é grande Sério É maior com o livro Na letra C E é pesado É o seguinte, ó Excuse me Are there any restaurant Near here? Ai, tio O meu parque Não tá muito bonito, não Cadê? Dê, dê, dê Dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê Dê, dê Dê, dê Dê, dê Very good Tá bom sim, ó Excellent Aí, tá assim, ó O meu está ridículo Não, eu tenho certeza Que não Excuse me Depois eu prometo Que eu vou consertar Are there any restaurant Near here? Desculpe Me tem algum restaurante Perto daqui? I respond Yes, there are Sim, tem There are two restaurants Forest Street Own Own Is the next To the bookstore And the other Is behind The bookstore Como que nós vamos fazer Esse exercício? Alguém tem ideia? Tio, pelo que eu entendi Tem dois na Flores Street E depois tem mais um Atrás da bookstore Entendeu? Olha bem É o seguinte Só tem dois restaurantes É quase isso, ó Tem dois restaurantes Um fica próximo Próximo da bookstore Então não é do lado, tá? É próximo E o outro fica Atrás da bookstore Então Entendeu? Um restaurante Um restaurante Fica bem próximo Da livraria E o outro restaurante Vai ficar Atrás da livraria Tá ok? Então nós temos Dois, ó Dois restaurantes Um fica próximo E o outro Fica atrás Da livraria? Isso Livraria Bookstore Um fica próximo E o outro Fica atrás A gente tá curtindo Uma musiquinha O dia já fechou O som Musiquinha Então aí é bem simples Tá menino? Um restaurante Vai ficar perto Da livraria E o outro Restaurante Vai ficar Atrás da livraria Behind Atrás Tio Oi Murilo Cuidado com a faca Aqui eu tenho Eu posso te mostrar? Pode Pode sim Cuidado, tá Murilo Com a faca Toma cuidado Pra não se machucar Isso Aqui Eu coloquei Bookstore E atrás Coloquei o restaurante E aqui pertinho Eu coloquei Outro restaurante Excelente Muito bom Eu tô mostrando Aquelas cadeiras Do restaurante Com aquelas mesas Tá difícil Cuidado A mesa tem que afastar A cadeira Meninos Todos conseguiram Fazer o exercício Número 2 Aposto Para o número 3 Pode Eu consegui Fazer Ok Hello 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 Good morning Tudo bom Vamos aguardar ele Mais um pouquinho Hello Tudo bom Nós estamos Começando agora A atividade Da página 69 Tá Atividade Número 3 Página 69 Atividade Exercício 3 Já abri Já abri Já abri Já abri É só de 30 minutos A aula da Tia Silvone É 40 minutos 40 minutos? Silvone tá ganhando De mim então? Sim Tá E E João Felipe De 30 minutos Não é tanto diferente Porque a gente fica Pouquinho de tempo Com você É porque a Tia Silvone Faz a aula do negócio É porque a Tia Silvone Tio Você deveria ter mais tempo De aula Porque a Tia Silvone Dá aula todos os dias Ah Muito bom Então por isso Meninas Que a gente não pode Perder tempo Tá Já podemos Acelerar nosso exercício É Tio tem pouco tempo Isso Pra gente Não perder esse tempinho Peraí Vou abrir a porta Um calor Tia Silvone São minhas As negras Que estão muito ruins Meninos O exercício número 3 Tá pedindo o seguinte Pra gente Ouvir O que o Tio Vai falar E nós vamos Completar Aí Então começa assim O textinho Pra gente Completar Letra A Excuse me Where is the bookstore? The bookstore Is across From the museum O que nós vamos Ter que completar Aí Na letra A Across Very good Então nós vamos Ter que colocar Across From Tio Eu não sei Escrever Across Como eu escrevo? Eu vou lá Na página 66 Da atividade Da aula passada Pra explicar Como é o across Tá bom? Todo mundo Entender? Oi Tio Fabrício Tá falando Que eu vou botar A minha graça Dentro da caixa Tio Mas sai Uma bicha Gordo Ó Tio Fala de novo Qual é a atividade Olha Que gracinha Ai Que gato fofo Eu odeio O gato Opa Vou te falar Ô Murilo A página É a página 69 Tá bom? Página 69 E o Tio O que nós vamos Ter que fazer É o seguinte O Tio Vai ler O textinho Pra vocês O Tio Vai ler O textinho Pra vocês Vocês vão ter Que fazer O seguinte Vocês vão Completar O Tio O Tio Agora Vai fechar Os microfones Não Vamos lá Na letra A Tá escrito O seguinte Excuse me Where is the bookstore? Desculpa-me Onde fica a livraria? The bookstore Is across from the museum Onde fica aí O nosso bookstore? Ele fica onde? Vocês vão Completar com o que? Alguém consegue? Riele Cadê Riele? Deixa eu ver Como nós vamos Completar? Murilo Cadê? Você consegue Completar, Murilo? Alexandre Você vai Completar Como é É que Meu efeito É muito ruim Across from Very good O Alexandre Já respondeu ali Across from Tá? Então a letra A Nós vamos escrever Across from Tá? Quem não sabe escrever Across from É só olhar aí Na página 66 Tá bom? Across from Página 66 Tudo bem? Tudo Página 66 Letra B The restaurant The letter Letra B Excuse me Where is the restaurant? The restaurant Is Next Next to the movie theater The restaurant Is Next to The movie theater Onde se encontra aí O nosso restaurante, meninos? Eu sei Onde? Deixa eu ver aqui Ok Riele Onde nós encontramos O restaurante? Eu não consegui Ouvir não É porque Minha internet Estava um pouquinho Travando Ok O tio vai Colocar O Fabrício Já levantou a mão Fabrício Fala aí pro tio Onde você Encontra O restaurante Next to Very good Então The restaurant Is Next to The movie theater Meninos O que significa Next to Próximo Então o restaurante Fica próximo Ao cinema Ao teatro Tá The restaurant Is Next to The movie theater Very good Letra C Letra C Excuse me Is there a hospital Near here? Desculpe-me Tem algum hospital Perto daqui? Yes That is The hospital Is Between The drugstore And The park Então Olha bem O hospital Is Between The drugstore And the park O que é que vocês vão completar aí meninos? Between Very good Between Tive até já colocando no chat Tá Então a letra A Nós colocamos que é Across from Letra B Nós colocamos que é Next to Letra C Between Vamos lá Letter D Letter D Excuse me Where is the That is the park Near here? Yes That is The park Is Behind The museum Behind The museum Letra D Nós vamos colocar o que? Behind Very good Letter D Behind Quem sabe O que significa Behind Quem sabe Quem sabe O que significa Behind Eu Eu esqueci Eu Calma aí Ok Calma aí Deixa eu olhar aqui Vai no Google Olhar no livro Oi professor Pode falar Fabrício O microfone já está ok Tá Behind Atrás Isso aí Behind Atrás Very good Behind Atrás D Ok Vamos lá Na letra E A letra E Fala o seguinte Excuse me Where is the pet shop Desculpe Onde fica o pet shop The pet shop Is near Here Yeah The pet shop Is near here On the right The pet shop Is near here On the right Qual vai ser a resposta? On the right On the right Very good E você sabe O que significa Near right On the right Vocês sabem O que significa? Na frente Não Na direita Não Fica perto daqui Na direita Tá bom? Então It's near here On the right Fica perto daqui A direita Tá bom? Então vamos só Recapitulando aqui A letra A Nós colocamos o que? Tá no chat Tá bom? Pra quem não conseguiu Across from Ok Letter B Next to Next to Letter C Letter B Between Between Letter D Behind Behind E letter E On the right On the right Very good Very good Meninos Na próxima aula Nós vamos fazer o exercício 4 e o exercício 1 Tá bom? 4 e 1 Tá bom? Tá bom Meninos Fiquem com Deus Só lembrando o seguinte Meninos Quem ainda não enviou o trabalhinho Não conseguiu enviar o trabalho Para o tio Diego Até hoje Tenta fazer o possível Para enviar Tchau 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 T Eu já até anotei aqui na minha anotaçãozinha, tá bom? Você já mostrou. Ok, muito obrigado. Obrigadinho, beijinho pra vocês e bom final de semana. Tchau!